No Brasil, todos os dias, pelo menos 10 pessoas são internadas com a neurisma da horta, principal vaso sanguíneo do corpo. Esse foi um levantamento inédito realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. As mulheres têm de duas a três vezes mais chances de desenvolver a doença do que os homens. Além disso, uma das principais fontes causadoras da doença é o tabagismo. Para falar sobre isso com a gente, nós recebemos o angiologista e cirurgião vascular, doutor Rodrigo Gurgel. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Nós estamos de tons de azul. Quase combinando. Combinandinho. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Quando a gente fala de aneurisma, eu acho que as pessoas têm tantas dúvidas. Sim. E eu lembro antes, né, que tudo que falava assim, ah, do que morreu de aneurisma? Ah, e como é que foi? Não sei. É aneurisma. Sim, sim. E a gente pensa só no cérebro. Sim, isso. Doutor, o que é o aneurisma? Então, o aneurisma, na verdade, ele é uma dilatação bem anormal da artéria, tá? E é irreversível. Ela é uma dilatação permanente. A parede da artéria, ela é diferente da parede da veia, porque a artéria, ela precisa aguentar a pancada do sangue que vem pela batida do coração. Então, ela tem uma parede mais forte, mais musculosa, que é reforçada por um tecido chamado tecido conjuntivo, que é um tecido de sustentação do nosso corpo. E ela perde essa fortaleza e começa, vamos dizer a grosso modo, quebrar. Então, ela começa a dilatar e acontece mais ou menos aquilo ali, né? O sangue, ele pode passar direto, né? Ou ele pode turbilionar ali dentro. O que é o turbilionar? É ficar rodando. E com isso, ele vai dando cada vez mais pancada nessa área dilatada e vai dilatando mais. Existem algumas situações que nessa curvinha da dilatação forma-se um trombo, faz uma trombose ali dentro. Aí as pessoas pensam assim, então, com a trombose está mais seguro, porque o trombo é duro. Não, muito pelo contrário. A pancada do sangue vai ser em cima do trombo, que vai ter mais rigidez para empurrar a parede do vaso. Mas é isso, é uma dilatação anormal do vaso que é permanente. Então, a gente pode ter em vários lugares? Qualquer artéria do corpo. Quais são as mais comuns, doutor? Cérebro, artéria cerebral, que é o que a gente mais ouve falar, e a horta, mais na altura do abdômen, a horta abdominal, né? Que ela sai aqui do coração, ela faz uma curva aqui em cima e desce, aí tem a horta torácica e a horta abdominal na altura dos rins. Quando a gente vai fazer um exame para identificar, a gente encontra aquilo ali. Isso é uma tomografia apresentada em três dimensões, né? Do lado esquerdo, a gente tem o vaso normal, a horta vai descendo, ela se divide nas ilíacas, que são as artérias aqui da virilha, tá? Do outro lado, a gente vê que ela está dilatada, viu? Ali é um aneurisma. Está tudo fora do lugar ali, parece. Tudo fora, o aneurisma já começa na barriga ali, bem grande, ele vai descendo, vê que ele já avança para as ilíacas, já avança para a região inguinal. E o que causa um aneurisma, doutor? Que eu pensava antes que era, sei lá, ah, tive um acidente, bati, né? Sim, também. O trauma é uma das causas, né? Hipertensão é a principal causa, né? Porque a pressão vai subindo as pessoas que não gostam de fazer o controle da pressão arterial com medicamentos, com alimentação ali sem o sal, né? Beber bastante líquido faz com que o sangue fique mais viscoso e com que essa pressão, como a gente falou, né? A pancada do sangue na parede do vaso. Então, esse aumento de pressão vai esgarçando e vai quebrando esse tecido conjuntivo. A gente tem a questão do colesterol alto, né? A deslipidemia, porque ele vai ferindo a parede do vaso e conforme ele cria uma ferida ali, o colesterol cola na tentativa até de cicatrizar. E ele acaba penetrando na parede do vaso, deixando ela mais mole e auxiliando essa quebra. Junto com isso tem o tabagismo, que você citou ali, que a dinâmica é a mesma, tá? Os componentes do cigarro fazem esse ferimento da parede do vaso, penetra e acaba causando uma vulnerabilidade dele. E tem a hereditariedade. Então, assim, as pessoas que têm alguém na família... E é exatamente isso. Você tem alguém na família com aneurisma, né? A gente sempre pergunta. Não, não tem. Alguém morreu de mal súbito? Estava em casa, caiu e morreu. Ah, sim, eu achei que fosse infarto. Sempre assim. Vai procurar, porque normalmente as pessoas da família, os herdeiros podem ter. Podem ter. E, doutor, por que as mulheres são mais suscetíveis? Então, na verdade, o cerebral, as mulheres são mais suscetíveis. Mulheres, entre 35 e 60 anos, acontece mais. O abdominal são homens. Os homens são mais suscetíveis ao abdominal. Talvez até por uma pressão interna, tá? Do abdômen. O homem tem mais facilidade de ter a barriguinha, de acumular mais gordura. Então, isso pode fazer a pressão. E aí, ocorre essa dilatação que nem sempre é como se fosse uma bola. E ali existem os aneurismas, né? Existe o aneurisma sacular. São tipos? Isso. Que é só quando uma parte dele dilata, né? Uma parede só da artéria. E tem o fusiforme, que são quando as duas paredes dilatam. Lembrando, se não tomar os cuidados necessários, com a pressão, ficar pegando peso, né? Não tem remédio. Não tem remédio. Não tem remédio. O que faz regredir o aneurisma? Não tem medicamento. Quando a gente vê a existência dele, a gente faz o diagnóstico pelo exame. E vê quanto ele tem de diâmetro, de alargamento. Normalmente, uma horta abdominal, porque normalmente quem resolve a parte cerebral é o neurologista, o neurocirurgião. Na nossa parte, que é a horta abdominal principalmente, entre 2 e 2,5 centímetros é o normal. A gente vai acompanhando essa dilatação. Se ela tiver 4, passou de 5,5, a gente já indica a cirurgia. Senão, ele pode romper. É uma bomba relógio ali. É uma bomba relógio. Então, quando o paciente chega só com o vaso, tá? Ectaseado, que a gente chama, que é alargado, a gente pede para o paciente não pegar peso, controlar a pressão, cuidado com a alimentação, né? Diminuir o cigarro, se for o caso. Agora, quando passa 5,5, a gente já indica realmente a cirurgia, porque nem todo mundo faz regradinho tudo que deveria ser feito. E ele pode romper. E assim, se romper, teve uma paciente que perguntou para mim, vai sair sangue pela minha boca? Não. Se romper, o que acontece? Você está perdendo o sangue de dentro da horta, a pressão vai caindo. Ah, tá. Vai desfalecendo. Exatamente. A pressão vai caindo, vai perdendo as forças, vai começando a ficar tonto e cai. É assim que acontece. E é possível viver com o aneurismo? Porque você falou ali do tamanho, mas aí como é que eu sei? É possível viver e sobreviver a uma ruptura de aneurismo. Existe uma condição chamada aneurismo arroto, que é quando ele rompeu. São pessoas assim que estão muito protegidas, porque ele rompe, o sangue sai, rapidamente coagula e cria um tampão naquele buraco. Ele mesmo já resolveu o problema? Ele resolve. Aí corre para o hospital, porque passa mal. Tem uma síncope, desmaiou, corre para o hospital, chegou lá, o aneurismo está roto, tem que operar na hora. Nossa. E doutor, que exame que a gente faz para saber se tem? Então, normalmente é um achado. O paciente vai fazer uma ultrassonografia para ver como é que está o fígado, o estômago, enfim, e encontra essa dilatação. Quando a questão é uma questão já, ele procura a angiologia, a cirurgia vascular, o paciente tem os sintomas, né? Vamos supor, dor de cabeça, né? Que quando nos procura, a gente indica para o neurocirurgião. A pessoa sente confusão mental, visão dupla, começa a ver tudo cheio de nuvem, né? Duas pessoas, duas cadeiras, dor de cabeça muito forte, tudo leva a crer que é visão, às vezes acha que é um AVC, mas não é. No abdômen, a dor abdominal, principalmente aqui na famosa boca do estômago, dor nas costas, na mesma altura, então acham que é coluna e vão procurando a coluna e não acham nada. Também depende muito do tamanho, o pequenininho não vai causar nada, quanto maior ele vai ficando, ele vai começando a comprimir todas as estruturas internas, então pode dar prisão de ventre, náusea, vômito, enjoo, que você come e o estômago aqui começa a ficar pressionado na parte inferior, então a comida não consegue sair do estômago, e aí eles relatam sempre a mesma coisa. Doutor, quando eu deito, eu sinto aqui na boca do estômago como se tivesse um coração pulsando, que é exatamente a parede da artéria dilatada que está recebendo a pulsação do sangue. Quando você deita, às vezes você nem precisa colocar a mão, você já vê a boca do estômago pulando. Doutor, e é engraçado? Engraçado não, é triste. Quando o doutor vai falando algumas coisas, você fala, será que eu já tive esse sintoma? Você já começa a ficar pensando, porque é algo que você pode confundir com várias outras doenças. Porque você aperta qualquer estrutura interna. Então, às vezes, como a compressão vai para as costas, eu já tive paciente com pernas inchadas, dores nas pernas, que a gente não sabia se poderia ser varizes, ou até mesmo reflexo de nervo ciático, que nasce na coluna, né? E vai procurar, não acha nada, quando você vê uma neodima que já está apertando lá para trás. Meu Deus. Doutor, tem perguntinhas. Vamos lá. Temos perguntinha para o doutor, vamos ver aqui, perguntinha no Instagram. Lembrando que você pode mandar pergunta pelo Instagram também, tá? Boa tarde, doutor. Fiz ultrassom abdominal e deu calcificação na artéria abdominal. Tem tratamento? Ô, Nadir, obrigado pela pergunta, viu? E aí, doutor? Então, é normal, as mulheres, principalmente as que estão em fase de menopausa, elas perdem muito cálcio dos ossos, né? Por causa das alterações hormonais. Tanto que é normal essas mulheres, nessa idade, ter osteopenia ou osteoporose. E muito desse cálcio, ele é direcionado à parede da artéria. Então, assim, o cálcio, ele tem aquela mesma dinâmica do colesterol, ele vai colar ali e vai enfraquecer. Então, assim, tem tratamento? Não. É acompanhamento, porque isso faz parte do momento da vida que ela pode estar passando. E aí, fazer o acompanhamento, porque se for muito cálcio na parede da artéria, que tiver ela bem branca mesmo, pode começar a enfraquecer. Então, tem que acompanhar. E, doutor, a cirurgia como funciona? Existem duas formas, né? A cirurgia aberta, que é a tradicional, né? Que é pelo corte abdominal. Chega lá, ali a gente tem dois exemplos, né? Abre mesmo o vaso, coloca um enxerto ali, que é uma prótese, e fecha a parede do vaso por cima, tá? E existe a endovascular, que é pelo famoso cateterismo, tá? Onde entra pela virilha, né? Com um fiozinho, chega até ali em cima, depois leva o estente, que é uma molinha, abre ele ali dentro, ele vai forrar essa parede da artéria e vai criar um ambiente como se fosse o vaso normal. E tá tudo certo. E a gente fica protegido ou pode ter outro? Então, pode ter outro em outros lugares. O que pode acontecer, e aí... Tem que alertar até alguns pacientes, porque eu recebi alguns recados no fim de semana de alguns pacientes, que depois eu vou citar nomes que é necessário. Esse, esse, essa prótese, ela pode correr em alguns casos, tá? Ela pode escorregar. O certo é não escorregar, ela foi feita pra fixar. Mas dependendo da estripulia do paciente, tá? Que às vezes, de uma maneira muito recente, ele pode começar a pegar peso, ela pode escorregar. Tá falhando o microfone, pode falar nesse também. Então, dependendo do paciente, né, se fizer muita estripulia, ela pode escorregar. Quando ela é muito recente, ela ainda não fixou bem, ela pode escorregar. E aí, vai ferir a parede do vaso, pode ter um sangramento, tem que reoperar, ou tem que colocar outro estente por dentro. É outra complicação, tá? Eu tô falando isso porque eu tive um caso na minha família que aconteceu no sábado, exatamente isso. Nossa! Um familiar me ligou e falou, o estente correu, e agora? Como é que a gente faz? Mas, graças a Deus, tá tudo bem. E tem pacientes que operaram recentemente, né? Eu recebi um recado até do paciente, se ordenou lá de Manaus, que operou. Olha isso! Que já tá em casa, graças a Deus, muito bem sucedido. Porém, avisar que não pode fazer estripulia, não pode pegar peso, não pode pegar o barquinho, não pode fazer nada. Tem que ficar de repouso, quietinho, direitinho. Por quanto tempo, doutor? Então, a gente pede o repouso, normalmente 30 dias de repouso, depois pode voltar a algumas atividades, mas assim, nada de ficar pegando peso, ficar arrastando as coisas, sempre ter o controle da pressão, não só pela prótese que foi colocada, mas também pra não sobrecarregar outros vasos. Porque da mesma forma que você teve uma alteração na horta, que é grande, e que recebeu toda essa pancada, você pode estar recebendo pancada em qualquer outra artéria. Então, tem que se poliésear bastante. Uau! Doutor, toda vez que você vem, eu fico pensando, mas tem mais coisa ainda pra gente aprender, e a gente é muito sensível, e a gente tem que observar isso, né, e se cuidar. Se você de casa tem alguma dúvida, faz o seguinte, manda mensagem pro doutor, que ele vai te responder, o Instagram, arroba doutordr.rodrigogurgel. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ótimo final de semana. Pra nós. Léo, e não é? Você não fica pensando assim nessa cabeça, nossa, acho que eu já senti isso aí, será que eu tenho? Você fica meio assim, às vezes? Óbvio, dá um medinho, não dá? Dá um medinho mesmo. Mas o doutor, quando vem aqui, esclarece tudo pra gente, ele é incrível. Além disso, a gente fica batendo papo lá fora de amamentação, de bebês, enfim. Doutor, gente boa demais.